Oi, 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 doçuras! Aqui é a Si e muito obrigado por estar aqui no canal novamente para o nosso quadro sobre mesando. Se você é novo por aqui, já clica no botãozinho vermelho, inscreve-se e clica no sininho do lado para receber notificação sempre que tem vídeo novo. E toda segunda-feira tem vídeo novo aqui de receita simples, fácil e barata para você fazer para agradar sua família, para receber visitas. E hoje a gente vai fazer uma receita que tem vários nomes aqui no nosso país, no nosso gigante Brasil, né? Tem arroz de leite, arroz doce, arroz com canela, enfim, tem vários nomes. Eu chamo arroz doce. E é essa receita que nós vamos fazer hoje. Esse arroz doce eu aprendi com a minha sogra. Ele é um pouco diferente do comum e eu tenho certeza que você vai gostar. Se fizer a receita, me conta, me manda foto lá no Instagram. Aliás, já fica a dica aqui para você me seguir no Instagram. Eu vou deixar ele aqui na tela. É Donut Simone Reis. E se você gostar da receita, deixa aquele like generoso aqui. Se ficar com qualquer dúvida, não esquece. Deixa aqui embaixo nos comentários porque eu adoro responder todo mundo. E agora vamos fazer então o nosso arroz doce. Bom, para fazer então o nosso arroz doce ou arroz de leite, nós vamos precisar de 87 gramas de arroz branco. Aqui tem que ser o arroz comum, tá? Não pode ser o arbolizado. Tem que ser o arroz comum. Vamos precisar também de 360 ml de leite, de preferência integral, mas pode ser o desnatado. De 200 ml de água, 30 gramas de açúcar. Aqui eu estou usando refinado, mas pode ser o cristal também. Ok, 197 gramas de leite condensado, a casca de uma laranja, uma rama de canela em pau, né? Uma rama de canela, três cravos da índia, um quarto de colher de chá de sal ou uma pitadinha de sal e depois para finalizar, canela em pó. Primeiro eu vou descascar a laranja. Aqui é importante no descascar a sua laranja que ela esteja, obviamente, com a casca já higienizada e ainda a casca tem que ser tirada bem fininha, tá? Não pode ter aquela parte branca da laranja. Aquilo amarga o teu arroz. Então somente realmente a casquinha dela bem fininha. Essa parte branca aqui da laranja é que não pode estar junto, tá? Só a casquinha. Feito isso, vamos começar a cozinhar o nosso arroz de leite ou arroz doce. Sobre substituições, se você não quiser ou não tiver acesso à laranja, você pode também usar um limão. Mas aí eu aconselho que seja o limão siciliano, tá? Esse mais amarelinho. Agora a gente vai colocar aqui nossa panela o arroz, o açúcar, a rama de canela, o cravo, o leite, a água, o sal e as cascas da laranja você pode picar em pedaços menores assim, de grosso modo. Você pode colocar a quantidade que quiser. Misturamos bem. E agora a gente vai levar para cozinhar em fogo alto, mexendo sempre. Até chegar o ponto que eu vou te mostrar. Então agora a gente cozinha em fogo alto, mexendo sempre. Um detalhe importante aqui, vocês vão ver que quando eu terminar de cozinhar, ele vai estar muito líquido. Aí tu pode pensar, mas esse arroz não vai ficar bom de servir, não vai ficar aquela cremosidade. Mas tem que entender que esse leite que vai ficar um pouco mais líquido no arroz, ele vai começar a amanecer o arroz. Ou seja, o arroz vai começar a absorver essa umidade e vai começar a ficar cremoso. Então se a gente deixar passar muito aqui esse ponto, deixar cozinhar demais, ele vai ficar duro. Então a gente tem que deixar assim ele um pouco mais úmido, para depois do descanso ele estar cremoso. Então a gente vai cozinhar bem aqui em fogo alto, mexendo sempre. A gente vai passar para uma travessa, tudo junto. A gente só vai tirar, na verdade, a canela, a rama de canela. Mas a casca de laranja, o cravo, tudo fica. E a gente passa para uma travessa e ele precisa de um repouso de três horas. Então vamos supor que tu vai receber a visita para o almoço e tu quer servir de sobremesa, pode fazer de manhã. Faz de manhã que até a hora de servir ele já vai estar pronto. Por isso que ele é uma receita fácil, rápida, econômica e que tu pode fazer rapidinho aí para receber as tuas visitas. Depois que ele levantou a fervura, eu cozinhei por mais quinze minutos, tá? Agora eu vou adicionar então o meu leite condensado. E vou cozinhar por mais cinco minutos, mexendo sempre. Em fogo alto ainda, tá? Passados então os cinco minutos, veja que ele está realmente, ele está bem molinho, ó. Está bem aguadinho. A gente tira ele da panela e passa para uma travessa. Pode ser já a travessa que você vai servir, tá? Mas se você for servir individual, também já pode colocar dentro das porções individuais. Então como eu falei aqui, a única coisa que eu vou tirar vai ser a rama de canela. Se você quiser também, é opcional, pode tirar também as cascas da laranja. Eu gosto de deixar, como eu piquei em pedaços pequenos, para adicionar, na hora de servir, um pedacinho da casca de laranja em cada pratinho. Mas isso é só para dar um charme, tá? Não é necessário. Se você quiser, pode também já tirar. E aqui, muito importante, é você cobrir com PVC filme para levar para a geladeira, tá? Ele tem que ficar em contato, senão ele vai criar uma nata aqui, vai ficar feio na hora de servir, vai ter uma textura estranha em cima e não é legal. Então a gente cobre aqui com PVC filme, bem em contato ali com o creme, tá? Encostadinho no creme. E não leve para a geladeira imediatamente, espera ele esfriar primeiro, até para não quebrar a tua vasilha, para não estragar a tua geladeira. Espera esfriar o teu creme em temperatura ambiente. Quando ele já estiver frio, aí sim você vai levar para a geladeira e vai deixar ele lá descansando por, no mínimo, três horas. Vou esperar esfriar, vou levar para a geladeira e venho te mostrar, então, como é que ele fica. A gente vai servir e finalizar. Depois, então, de três horas de geladeira, vamos ver como ficou o nosso arroz doce. Olha que consistência gostosa, bem cremoso. E aqui, como eu falei, eu gosto de colocar, então, uma casquinha de laranja em cada porção, para dar esse charme. E canela em pó. Aqui você coloca a canela a gosto. Olha que delícia! E assim, você tem uma sobremesa super gostosa, caseira, econômica, para servir para as suas visitas. Não esquece, é muito importante que você deixe um like se você gostou dessa receita. Se fizer, publique no Instagram e me marque. O Instagram está aqui na descrição e aqui na tela. E eu te vejo aqui na próxima semana com mais uma receita do nosso quadro Sobremesando. Tchau, 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 tchau.